Esse vídeo aqui fica até o final que eu vou mostrar aí o testezinho aqui, a treta não, a treta não, só o teste Fala minha galerinha, show, Donadinho começando mais um vídeo aqui para vocês no canal, hoje é dia de Delivlog Trouxe aqui o Santo Donadinho, já estou aqui no 100% som, trouxe aqui para a gente concluir a instalação do módulo Porque ficou faltando só colocar mais dois cabos, no vídeo passado vocês viram aí, foi colocado um módulo novo, processador A gente deu uma regulada, porém esse módulo aqui, o Vulcan 8000, ele pega quatro cabos de alimentação Acho que vocês entendem, negativo e positivo são quatro, dois negativos e dois positivos, não é isso Bahia? Isso, aí ó, faltava colocar mais dois, porque um dia lá estava faltando aqui no 100%, mas o homem já comprou aqui os cabos Bahia só estava colocando aqui os terminal, para já já conectar na bateria e no módulo Aí sim vai liberar a potência 100%, porque se eu não me engano, somente com os dois que estão lá, está como se fosse só a metade, né? Da potência, acredito que seja assim, colocando mais dois cabos, agora fica 100%, né? Para a gente tocar aí com pressão total Então vou mostrar aqui para vocês, gravando, acredito que quando eu sair daqui, vou dar uma passadinha também lá no JP Ele pediu para dar uma olhada, para ver como é que ficou, ele está montando um som lá também Então já aproveito e já coloco aqui para vocês verem, beleza? Sim, deixa eu mostrar aqui a parede do 100% Aí galera, para quem ainda não viu, isso aqui é a parede do 100%, médiozinho hard Está usando acho que é 405 ainda, aqui é a STI do estranho E aqui ó, ele está testando os graves, né? Fazendo uns testes aí, AK e o hard Ele me disse que está se agradando muito o hard, tocando aqui essa caixa dele, né? Como eu falei no vídeo passado, essa caixa aqui dele, se eu não me engano, era para o 3K3 Ele usava o 3K, aí comprou os Snake, igual o meu 4K, porém Ele vai mudando, né? E vendo qual é o que se adequa melhor na caixa dele Porque ele não quer mudar o projeto E ele disse que o hard power está tocando muito bom na caixa Ele usa também o Vulcan Ó, o Vulcan 8000 também Top, viu? Aqui é a parte de módulos, né? O rack de módulos aí dele E ele está lá em cima, esperando ele descer Por enquanto aqui a galera está botando para quebrar aqui Bora, deixa o like aí no vídeo Fortalecer, dele vlogzinho Só para deixar vocês 100% informado e atualizado O que a gente está fazendo Aqui ó, vou mostrar aqui para vocês São quatro, duas entradas, né? Acho que de dois negativos, dois positivos Total de quatro Ó, aí ultimamente Ultimamente está só dois Faltou colocar os outros dois Vai colocar agora Aí galera, 100% de som aí Apareceu o homem, ó Administrando lá o negócio de cima, né? Atendendo a galera no Instagram Tem que dar uma atençãozinha também no Instagram Vai dizer para ele já E aí, Cefsessão, o que é que está sendo feito aí? Colocando mais dois cabos Agora a gente está colocando dois cabos Porque na alimentação dele Ele é no borne Cada borne dele é dois negativos, dois positivos Isso Aí no caso, como o 4,500 só é um de cada A gente agora está colocando Naquele dia, no sábado, nós não estávamos sem o cabo E sem os terminais A gente comprou hoje Aí estamos colocando, viu? Agora sim, agora vai tocar 100% Melhorar aí, mais ainda, viu? Mais força, mais potência, é sim E aí, os testes aqui, Cefs? O que é que tu diz aqui? Do AK, do hard? Qual é o que está dando melhor aí para tu? É porque assim, o hard já estava acertando a caixa para ele, né? Sim, sim Aí o AK estava alterando os duplos lá dentro Para poder tocar... Para ver, né? Se extrair mais... É isso, com certeza Sim, sim É porque a caixa estava bem sintonizada para o hard, né? O hard Aí o AK, eu tive que tirar ele fora e sintonizar Eu vou colocar, já sintonizei É só colocar no canto e fazer os testes Show E quando for fazer o teste, me chama Já não faz, já não faz o teste Já já Ah, pronto, ó Olha aí, ó Então está aqui, filme e eu mostro para a galera Então pronto, galera Nesse vídeo aqui, fica até o final Que eu vou mostrar aí o testezinho aqui A treta, né? A treta não, só o teste E aí é o 8000 O VUCA eu mostrei Ele usa o 8000 também, viu? Então, galera, ó Vocês vão ver já já aqui Um tretazinho aqui, né? Mais um teste Para ele ver qual que ficou melhor Olha, galera Vou mostrar para vocês aqui agora O que foi colocado aqui, né? Os cabos Ó São quatro cabos Aí estava só dois Agora deu certo, ó Show Olha aí, rapaziada O somzinho que chegou aqui agora 100% aqui está mexendo umas coisas Top, viu? Da Hilux 100% Snake Médio Corneta Tuita E grave, ó Não sei se dá para vocês ver Mas essa caixa aqui, ó É a top mesmo para o Snake, ó Olha o tamanho do duto Não sei se dá para ver que está meio escuro Mas O caixão aí do Do túnel dela aí, ó Essa é a caixa que eu vou comprar Para colocar nos meus Aí eu vou aproveitar Quando eu comprar a caixa Já vou cortar logo o para-choque Fazer logo uma coisa só O somzinho aqui está top, viu? 100% Snake Ei, comparação Ei, comparação Tá meio grosso, né? Rei do Paredão Me esquece, segue em frente Tojo Gravações Galera, a gente tava vendo aqui, ó, relação... Pode baixar um pouquinho Em relação a caixa nessa aí Rapaz, a caixa é o mesmo dele Tocando aqui agora, fica um gravisão, um subzão mais... Mais redondo, né? Um grave mais redondo É, pronto Isso mesmo, pronto, fica um grave mais cheio Na minha, como não é a dele, fica um mais seco, né? É, um mais ataque Você tá doido, machu Chega... Bonito mesmo, grave Se Deus quiser, a gente vai botar a caixa dele mesmo Aí, galera, a gente tava aqui, o Cento tava medindo aqui Medindo, né? Uma caixa pra outra A diferença deu o quê? De 28 centímetros 28 centímetros, galera Você tá doido aqui, é... O túnel dela é muito maior, né? Ainda tem um túnelzinho aqui pra dar uma... É, tipo um roginhozinho, né? É, roginhozinho aqui, ela dá uma melhorada passada Tu é doido, eu vi aqui agora tocando na caixa aqui A diferença é grande, viu? É bonito, é bonito demais É, doido o gravisão Chegando mesmo com força, mano Aí, essa daí, isso aí, é quanto? É 56, né? É, 56 56 centímetros E a minha ali só deu 28, foi? Deu 28 É, 56 centímetros de duto, né? Total Sim, sim E aqui, o teu aqui só dá 28 Diferença aqui, tá grande, viu? Você tá doido Aí, vamos dar um teste aqui agora Mostrar, você tá doido Mas quando eu venho pra cá o dia todinho, mas tu é doido É, mano Aí, ó Ligou aqui já Já tá anoitecendo Tá lidando com o carro, ó, pro meu Pesado, hein? É, mano, tu é doido, né? Pronto, antes, mais pesado que eu vou colocar Esse daí é do Ayrton, é? É, faz aí Tá vendo aí, viu, meu irmão? Tá vendo aí Tá vendo, tá vendo Aí, galera Aqui é o hard, é... 1950, né? É É o primeiro que saiu Cadê o carro? Ó, o do grava já tá ligado Qual que tá tocando aqui? Tá tocando aí, mano? Acho que é o hard Olha a tomadazinha do homem ali, ó Dos testes A treta aqui, agora a treta Hard versus AK É um hard aí, é? Qual é o tudo que tá lá? O homem O homem tá no 40 Vamos dar aqui no menor, alguém? 40 Vamos aqui Vamos tocar com o CD aqui Aí, galera Tá, via do grava, obrigada Aqui, ó Arra de pau, hein? Aqui, ó Agora é o tritão AK E aí, mano? Nada de diferença Não é não, né? É bom o 2D vai, né? É um grazão cheio aqui, ó Pra cá, velho Pra cá, pra cá O AK AK, agora hard, é? É hard É diferente, né? Tem um lance Pera aí É o macho e o AK Tem tipo, mais peso Mais peso, mano É, você baixa, baixa, baixa Aí Aí, AK Aí, mano Caramba É o AK, AK Dá o AK, é? Dá o AK Aí Aí, galera Aí, galera Rapaz Aparentemente Como eu tava falando Pro 100 aqui Não tem uma diferença Muito grande, né? De um pro outro, né? Os dois alto-falantes são bons Porém O AK Eu achei um pouquinho Melhor A questão de baixo Tem mais peso, né, Sam? É Você Você ouvindo Você consegue perceber Quanto é a música lá Da música A músicazinha é do racha agora Tá estranho Olha o que tá aí A carga Qual é? Ai, pau Tipo mais um ataquezinho, né? Esse aqui Ficou mais sujo Olha aí Aqui tá tipo mais ataque O racha O AK já ficou um subão já É, mas é isso aí Dois Dois Só o racha Tudo bem, né? A questão da música também, né, mano? Isso já mudou, né? É, já mudou Qual é? Aqui É, o AK agora É, o AK agora É, mas subão ele Olha lá Aí, galera Um testezinho aqui Basicozinho rápido Só pra gente ir Ter uma noção Os dois graves são bons E isso você não tem nem o que negar Não tem A diferença não é muito alta Mas é pouca Mas dá pra perceber Aqui, ó O racha é um Mais ataque, né? É, eu já gosto Característico O racha é o que tu gosta E o AK Ele já se agradeou mais com o AK É, o AK Eu me agradei mais com o AK, né? O AK já é o mais Desce o lado Abaixa, é o abaixo dele Estendido Isso, pronto Isso Tem mais um Mais peso assim É, então tá aí Agora é questão de gosto Eu Eu no meu caso aqui agora Eu ia de AK Dois AKzão aí Pronto Abagaçando tudo Mas se for Mas se for pro racha também Vai ficar bom Não poupar racha Ah, o racha também Vai ficar bom Ficou bom Aí, galera Dá uma passada aqui no JP Homem, ele aí Tá tudo no escuro Agora Ele quer Porque quer testar o grave aqui Vamos desligar as vinhas aqui Tudinha Deixar só o grave E aqui na pista aqui Não pode nem fazer muito zoado Isso aí só pra Testar, né? Vamos ligar o LED, né? Olha lá Só que a barra, né? Hehe O cara sente a garganta, né? E aí, porque ele tá no 40, viu? Lá, o sem motor foi de 55, mano Hehe Não é isso É hora de regular Vibra até aqui, ó O JP tá aqui, ó Nosso projeto dele também Se liga aí Esse aqui é o novo LED Que tu tá trabalhando, né? O meu nome é alto brilho, né? É alto brilho Mais forte que aquele outro Aí Destaca, viu? Vai ser só o outro Tá finalizando essa daqui Aqui é a paredinha também Que ele tá fazendo pro menino dele, ó E lá dentro aqui do quarto Tem a Bobzinha, né? Também que tá finalizando Deixa eu ver aqui Aqui, galera Os trabalhos não param Ó, a Bobzinha aqui também Que ele tá finalizando Grave de 18, médio de 12 Aqui São as caixas da paredinha dele Que ele tá montando juntamente com o Alos Aqui são a... Como é? Qual é a mini bazuca aqui? São a 508 Essa daí Vai ser com o Teitão, o Chiver, né? A bazuca Show Aí, galera Produção a milhão aqui Saindo do 100 Pro J.B. E a galera tá Se preparando, menino Isso Que ele tá vendendo Como é uma pessoa Dobrada assim, o Pedro É que meia São as caixas da Paz de Minas Lá para o seu novo Adios Será o que tem do de pé, hein? Que a gente chega bem para a luz Quei a contre a Paz de Minas Olá